Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Na aula de hoje estudaremos os fundamentos históricos e filosóficos da educação. Esses conteúdos destinam-se à grande área da educação como um todo. Esta videoaula foi dividida em duas partes. Na primeira parte estudaremos os fundamentos filosóficos da educação. Na segunda parte estudaremos os fundamentos históricos da educação. Se levarmos em consideração a definição e importância da filosofia, entendemos necessariamente que ela estuda problemas essenciais da humanidade, a compreensão da realidade e como o homem se relaciona com o mundo. Então temas como a existência, o conhecimento, a verdade, valores morais, a estética, a mente e a linguagem compõem esse maravilhoso universo da filosofia. Diferente da religião que se baseia na fé, a filosofia se baseia na razão. A razão é, portanto, a sua palavra-chave. O filósofo chega às suas conclusões a partir de uma pesquisa interna voltada para si. Ele se move constantemente por um sentimento de curiosidade e tem como suporte, e isso é muito importante, os fundamentos da realidade. Então não haveria outra forma de se pensar filosoficamente, se não dentro do conceito de antropocentrismo, tendo a razão como seu alicerce principal. Com relação à origem do termo filosofia, podemos entender que filo significa amizade, fraternidade e respeito entre iguais, e isofia significa sabedoria. Na conjugação destes dois conceitos temos, então, filosofia como amor à sabedoria. Já a filosofia da educação, ela tem como princípio básico a reflexão sobre os processos educativos, os sistemas educativos, assim como a sistematização dos saberes, que podemos definir como pedagogia. A vida humana é um eterno aprendizado. É por meio da aprendizagem que o homem se afirma como ser racional, forma a sua personalidade e se prepara para o papel que lhe cabe no âmbito da sociedade, no seio da sociedade. Para Platão, na antiguidade clássica da Grécia, a filosofia tem uma dimensão igualmente pedagógica e política. Para ele, não há, pois, como separar filosofia, a política e a educação. Já Aristóteles, por sua vez, ele assevera que a função da educação é conduzir o homem à felicidade. Para ele, o homem, ao nascer, é como um rio sem leito e é a educação que vai direcionar a sua vida. Aristóteles defende a ideia de que a virtude moral e o bom caráter devem ser ensinados, pois tais atributos não são inatos do ser humano. Então, está aí uma das funções da educação na visão aristotélica, que é através da virtude que se prepara o caminho para a felicidade dos cidadãos. Então, para Aristóteles, o bom cidadão é aquele que observa as leis da cidade e a educação deve ajudá-lo nesse sentido. Então, podemos dizer que, numa visão aristotélica, o indivíduo que observa as leis é virtuoso. Rousseau, através da sua obra fundamental, considerada uma das primeiras obras de pedagogia na história da educação, que é denominada de O Emílio, defende a ideia de que a educação deveria ser capaz de reconstruir o homem, resgatando nele a sua própria natureza. Essa ideia defendida do Rousseau tem como base a máxima de que o homem, em estado de natureza, é um indivíduo bom e é a convivência em sociedade que o corrompe, que o desnaturaliza. Então, num estado de natureza, nós somos bons e no estado social, nós somos corrompidos. E aí está a tarefa da escola. Então, a boa educação, de acordo com o contratualista Rousseau, é aquela que seria capaz de reformar o homem e a sociedade. É uma educação conforme a própria natureza humana, já que, para ele, a natureza humana é boa em sua essência. Podemos, então, afirmar que o cerne da filosofia da educação em Rousseau consiste em duas máximas. A primeira é a crença na bondade natural do homem e a segunda é a atribuição à civilização da culpa por corrompê-lo. Então, se tem, de um lado, a bondade natural do ser humano e, do outro lado, uma sociedade, uma civilização que o corrompe, devendo à escola, portanto, agir neste sentido. É resgatar, por assim dizer, a bondade natural do ser humano. Então, podemos dizer que algumas das bases da teoria da educação em Rousseau consiste na proteção do indivíduo da influência corruptora da sociedade. Então, a escola deveria estimulá-lo adequadamente para desenvolver a sua bondade, resgatando, aliás, a própria bondade que lhe era natural. Para isso, o aluno deveria ser educado com base na sua curiosidade e nas suas motivações naturais, boas por essência. Para John Dewey, um notável pedagogo e filósofo norte-americano, a escola deve ser um espaço democrático e formador da democracia. Isso se deve à ideia fundamentada por ele de que um governo que se funda no sufragio universal, ou seja, um governo que se funda democraticamente, onde os políticos são eleitos pelo povo de forma democrática e ética, não pode ser eficiente. Quer dizer, esse governo não pode ser suficiente se os cidadãos que lhe obedecem não possuírem uma visão crítica da própria política e do próprio mundo. Esses processos, portanto, devem ser ensinados dentro da escola. Está aí a ideia de que a escola deve ser um espaço democrático e formador da democracia. Analisando, desconstruindo essa teoria e apresentando ela em termos mais simples, podemos dizer, então, que uma escola democrática é aquela capaz de formar o pensamento crítico em seus alunos. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, nós temos Paulo Freire, para o qual é impossível a neutralidade da educação. Para Paulo Freire, ela é essencialmente política. Em diversas obras publicadas por Freire, ele explicita com muita clareza que não é suficiente que o oprimido tenha consciência crítica da opressão, mas que se dispõe a transformar a realidade. Então, acho que a função da escola, de acordo com Paulo Freire, é aquela capaz de transformar não só seus alunos, seus aprendizes, mas também a sociedade na qual nós estamos inseridos. Com relação a Paulo Freire, eu tenho algumas ressalvas, porque, como eu disse no início desta videoaula, a escola deve ter duas funções principais. Uma é que é essa, claramente defendida por Paulo Freire, que é a educação política, o desenvolvimento da visão crítica de mundo. Mas também, essa escola deve preparar os seus alunos, preparar a nossa juventude para o mercado de trabalho. Afinal de contas, são duas dimensões inseparáveis da vida humana. Para Paulo Freire, a educação só tem um objetivo intrínseco da formação da militância. Isso é louvável? Com certeza, sim. Mas não podemos deixar de considerar que também somos seres sociais e que devemos ser devidamente, eficientemente preparados para o mercado de trabalho. Então, eu tenho essa crítica com relação ao Paulo Freire. Muitas de suas formulações são importantíssimas, sem dúvida alguma. Mas uma escola que só forma militantes é, a priori, uma escola temerária. Então, eu penso que deve haver um caminho do meio, não é? Por assim dizer, um caminho ponderado entre a formação crítica dos nossos alunos, mas também uma eficiente preparação para o mercado de trabalho. Na minha visão, esta é a concepção de uma escola ideal. Se pensarmos à luz da filosofia, nós veremos uma diferença entre o conceito de ensinar, que podemos dizer, podemos equiparar esta palavra com o conceito também de instruir ou de instrução, e o conceito de educar. Existe um debate muito recente no Congresso Nacional Brasileiro, onde havia uma oposição entre aqueles que defendem a escola com partido e os que defendem a escola sem partido. Para os defensores da escola sem partido, a educação é uma obrigação fundamental da família. Então, é a família que educa e a escola instrui. Então, à luz da filosofia, ensinar não tem compromisso ético, é equivalente a instruir. Então, você trabalha com conteúdos pragmáticos. Embora, em alguns momentos, o ato de educar se faça presente. Sem dúvida alguma, quem trabalha em sala de aula sabe muito bem disso. E educar, à luz da filosofia, é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano. Bom, sem dúvida, se a família não atuar com muita eficiência nesse sentido, podemos dizer que será muito difícil para nós, professores e pedagogos, e qualquer profissional que lida com a área da educação, conseguir educar essas crianças no ambiente escolar. Isso é uma total impossibilidade. Com relação ao ato de educar, nós podemos citar como exemplo a formação de um mecânico. Uma escola que instrui o mecânico vai prepará-lo para os segredos do ofício de sua profissão. Mas, se ele for devidamente educado, ele vai ser um mecânico ético, honesto e totalmente preparado para uma convivência sadia no seio da sociedade. Este é o conceito de educar à luz da filosofia. Está aplicadas nesse sentido, obviamente. Então, de acordo com o pensamento de Lucchese, de acordo com a perspectiva filosófica de Lucchese, a escola é um local onde há uma sujeição absoluta à ideologia dominante. Desta forma, a escola assegura a reprodução da força de trabalho. Então, nós temos um quadro social que é representado aqui na visão de Lucchese por uma luta de classes entre os donos dos meios de produção e, do outro lado, os operários, os trabalhadores, que vendem como mercadoria a sua própria mão de obra. Então, na visão de Lucchese, a escola reproduz esse quadro social. Então, repetindo aqui só para enfatizar bem, para ele, a escola representa uma sujeição absoluta à ideologia dominante. E essa ideologia dominante aqui para Lucchese, sem dúvida alguma, pode ser traduzida no conceito de mercado de trabalho. Então, a escola assegura a reprodução da força de trabalho. Lucchese assevera, em várias de suas formulações, que existem papéis definidos no âmbito da educação, no âmbito da escola, definidos pela divisão social do trabalho. Essa divisão se dá de acordo com a escolarização de cada um. Então, primeiro, nós temos aqui o papel do explorado. Então, para Cipriano Lucchese, o explorado, ele deve ter uma plena consciência profissional, moral, cívica, nacional e a política altamente desenvolvida. Do meu ponto de vista, isso é uma qualidade e, de acordo com Cipriano Lucchese, este é um grande problema que deve ser sanado no âmbito da educação. Continuando aqui os papéis definidos de Lucchese, ele fala do papel do agente da exploração. Ele, segundo ele, é aquele que deve ser deficiente em saber mandar e falar aos operários. Então, ele tem que impor um tipo de relação social baseada na coerção e, muitas das vezes, uma coerção violenta. E, bom, outro papel defendido por Lucchese, por Lucchese, na divisão social do trabalho, isso está ligado no âmbito da educação, é dos agentes de repressão. Esses agentes devem saber mandar e ser obedecidos sem discussão, né? Ou saber manejar a demagogia da retórica dos dirigentes políticos. Então, você tem aqui agentes de repressão que representam o Estado e a política. Lucchese propõe, então, em suas formulações com relação à educação, o que ele denomina de educação como transformação da sociedade. Um outro pensador também defende essa ideia, que é o Dermeval Saviani, um historiador e arqueólogo da Unicamp, em São Paulo. Sobre o Dermeval Saviani, nós veremos em detalhes alguns aspectos dos fundamentos históricos da educação, e isso vai ser na parte 2 desta nossa videoaula. Eu os aguardo lá para continuar esta reflexão. Bom, o Lucchese, ele se utiliza de um importante teórico marxista denominado de Louis-Altusser. Para Louis-Altusser, não é a escola que institui a sociedade. É exatamente o contrário. É a sociedade que institui a escola, modelando-a de acordo com seus próprios interesses. A escola é, pois, um instrumento de reprodução, e por isso mesmo, de manutenção do sistema social vigente. Então, o Cipriano Lucchese também se coloca totalmente contra a ideia de uma escola que prepara seus alunos para o mercado de trabalho. Encerrando essas considerações filosóficas sobre a educação, não podemos deixar de mencionar algumas facetas do pensamento de Ken Robinson para o qual a escola, e ele está se referindo ao mundo todo, principalmente aqui ao Ocidente, a escola mata a criatividade. A ideia dele é que ele chama, a sua obra fundamental é o The V-Element, traduzida em português como o elemento-chave. Segundo ele, todos nós temos aptidões naturais. Nós nascemos com habilidades naturais. pode ser para a música, para a arte, para a pintura, para a literatura, para as ciências exatas, ou seja lá para o que for. Então, nós nascemos com esta criatividade inata, e a escola, tanto a escola quanto a vida, quer dizer, os processos educacionais, vão fazendo com que esta habilidade natural nossa, essa criatividade natural nossa, ceda espaço para as necessidades da vida, as necessidades impostas da vida. Então, o Ken Robinson é um crítico do formato educacional. Para ele, essas habilidades deveriam ser reconhecidas logo nas fases iniciais, nas séries iniciais da escola, e após esse reconhecimento, a escola deveria dar todas as chances, todas as ferramentas, para que esses alunos desenvolvessem plenamente suas habilidades. Inclusive, para ele, esta é uma forma muito eficiente de se conseguir chegar a um nível de felicidade e satisfação plena. Então, de acordo com o pensamento de Ken Robinson, a escola mata a criatividade, fazemos um uso pobre dos nossos talentos. Para ele, o nosso sistema de educação formal, e se está falando em todo o Ocidente, tem 200 anos, esse modelo é muito antigo, e durante todo esse tempo, nós falhamos em conectar os nossos alunos aos seus talentos. Isso é um problema sério. A ideia de o elemento-chave de Ken Robinson é aquela de que todos nós temos um elemento-chave dentro do qual nós transitamos mais livremente, inclusive, com maior felicidade. Então, se fazemos aquilo que gostamos, ou seja, aquilo que é compatível com nossos talentos com os quais nascemos, então, provavelmente, seremos profissionais mais eficientes e mais felizes, com toda certeza. Nessa visão que podemos situar como revolucionária do pensamento de Ken Robinson com relação à educação, não somos nós, os educadores, que definimos que tipo de ser humano que vamos formar com essas crianças, através dos processos educativos. Mas é a criança que escolhe que tipo de pessoa ela quer ser. Vale dizer que tipo de pessoa ela pretende se tornar. Para que isso seja possível, então, é necessário que durante todo o período escolar, todo o período acadêmico, e isso é uma boa parte de nossa vida, seja voltada para aquilo com o qual ela tem mais afinidade, para aquilo com a qual ela possui talentos, né? A priori, que ela possui talentos de antemão. Então, fazendo o que gosta, ela é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades, transformando em profissionais mais eficientes e em pessoas mais felizes. Bom, chegamos ao fim da primeira parte desses nossos estudos sobre os fundamentos filosóficos e históricos da educação. Na segunda parte do vídeo, que você pode acessar clicando no link nas descrições deste vídeo, você vai poder acompanhar a conclusão dos temas aqui, dos temas que nós temos trabalhado aqui. Na segunda aula, nós veremos, então, os fundamentos históricos da educação. Eu os aguardo lá. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,